Penso que te odeio Tanta força para te esquecer E choro sem querer Por te chorar Todos me aconselham Que te dê desprezo Quando mais aceso Está meu coração Mas o menor toque de carícia Que me faças por malícia Me incendeia de paixão Para te odiar Tudo fácil não consigo Parece castigo Minha mágoa, minha dor Tento referir Os teus anseios de carinho E só consigo dizer baixinho Odeio de meu amor Tento repelir Odeio de meu amor 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 Odeio de minha amor Obrigado.